Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero mostrar essa bateria da Samsung, galera. Vocês estão vendo, né? Ela é de um celular J2 da Samsung, ele foi comprado há menos de 3 anos. Olha como ela está, vocês estão vendo, né? Ela está inchada, dá para perceber aí, né? Está vendo? Ela está inchada, estava guardada, obviamente que não estava no telefone. E aí, Samsung, o que vocês têm para me dizer a respeito dessa bateria? Se isso aqui explodisse, provocasse um acidente, e aí matasse uma pessoa, o que vocês diriam, Samsung? Vocês têm que produzir, fabricar um produto de qualidade, um produto que não vai prejudicar ninguém. Você compra o celular, paga caro no celular, e aí acontece isso com a bateria, ó, bateria Samsung, 3 anos, não foi usado os 3 anos porque estava guardado o celular, justamente porque a bateria deu problema, ela começou a inchar. Se isso explodisse, o que ia acontecer, Samsung? Me responde aí.